Boa noite, muito boa noite pra você. Você vê agora imagens ao vivo de dentro da sede de A Fazenda 13. Olha aí os rostinhos felizes e animados. Começando essa nova temporada, o Nego do Borel que já deu um abraço ali no Erasmo, mostrou que é parça ali, tem a Milady ali com uma cara meio tensa, tem o pessoal que foi revelado hoje, todo mundo em volta desse sofá, gente. Olha a Elisiane, Tiago ali do lado, já tá meio comendo unha, tá tensão no ar já. Porque, acreditem, hoje já teve um desentendimento ali. A famosa treta que todo mundo quer ver, tá todo mundo sorrindo pra isso, tá tendo em A Fazenda 13. Agora ali, olha a cozinha, a cozinha tá toda repaginada, vocês sentiram, né? É piso diferente, é decoração diferente, tá todo mundo animado com esse cenário novo. E ó, vamos dizer a verdade, é um celeiro de lendas, mas é um celeiro de tretas e a gente tá vendo. Inclusive, vamos ouvir um pouquinho ali, o que que tá rolando ali? A Tati quebra barraco, é isso? Você quer? Eles não participaram da prova, mas eles também não podem ser indicados pela casa. Mas aí, tipo, um que tá na roça puxa sempre um da baia. Um da baia, né? É. Não é? Uhum. O que eu me lembre é. É. Ué, bebê. Sono da porra. Deitou lá um cafezinho, né? Não é boa, vai nem nada. Deitou lá um cafezinho. Vem, 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 vem na rabísca. Que clima bom ali na cozinha de a Fazenda 3. Vocês entenderam o enredo ali da onomatopeia de Nego do Borel e Tati quebra barraco? Vocês estão entendendo o que que é isso? Vai dar samba, vai dar música, vai dar repertório até, porque essa cozinha aí, quando o pessoal senta ali ao redor do banquinho, é combinação na festa. A gente viu ali, vocês viram, o MC Gui chegou do ladinho ali, colou no grupinho, colou na galera que ele acha que já tem uma afinidade ali, já fez uma condição de canto de ouvido. Vocês perceberam, né, como é que tá o clima? Tem dança, mas ó, já tem um enquadrando o outro ali pra tentar entender como é que vai ser a votação. E é claro, gente, vamos ouvir mais um pouquinho, a gente tá aqui pra isso, não é? Vamos ver o que que o Pio tá falando com a Tati. Eu tô falando um pouquinho, que eu acho que ninguém ia levantar, mas acho que dá pra gente beber. Também. Só esse aqui? É, tem pouco, né? Tem pouco. A Tati quebra-barraco que tomou conta ali da cozinha, você percebeu, né? Ela ganhou um avental e ela gostou, gente, ela gostou da cozinha. Eu acho que ela só não vai gostar de ver a bagunça na cozinha. Só acho, só acho. Gostou desse petisco, gente? Então você acompanha tudo isso a partir de agora, aqui em A Fazenda News. A Fazenda News. Na Americanas, você acha? Meia noite e 14 minutos. Estamos ao vivo. Por favor, só vem, fique à vontade, sabe por quê? A Fazenda News é nossa. É que quando o programa é bom, gente, ele não acaba quando termina. E aqui é o nosso after. Aquela continuação de A Fazenda 13, então é assim, acabou A Fazenda 13 na Record, você já cola aqui no nosso talk show interativo. E olha, eu nunca vou estar sola. Porque pra estrear esse cenário maravilhoso que vocês vão conhecer a partir de agora, de A Fazenda News, eu tenho hoje ela. Que é tempestade de verão e primavera ao mesmo tempo, aqui do meu lado. Olha aqui, Stephanie Baes, finalista da icônica A Fazenda 12. E também aqui do meu lado, a Aline Ramos, jornalista, colunista do UOL. Sabe tudo sobre famosos. E você sabe colocar aquela pimenta? Aquela pimenta nos famosos. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente nessa estreia. E olha, você percebeu aqui que a gente tá chique hoje, a gente tá insuportável. Eu tava falando aqui com as meninas que a gente tem a nossa plateia virtual, que você de casa também faz parte do programa com a gente. Olha aqui. Deixa eu ver se roda essa plateiazinha virtual. Daqui a pouco ela vai girar um pouquinho. Como é que... Ó, eu não disse? Que negócio é chique aqui. E você participa com a hashtag A Fazenda News em todas as redes sociais. Vai lá no TikTok, vê o que tá rolando em A Fazenda News. Põe a hashtag que o teu rostinho, ó, vem pra cá hoje. E a gente veio aqui pra quê, meninas? Pra dar, ó, aquela olhadinha. Então, vamos olhar mais um pouquinho lá em A Fazenda News. Tô aqui, vamos lá. Agora eu falei, agora ela vai falar com a Milady, ela vai falar com a Day, mas, tipo, e três pessoas, porque não tá, ela é muito diferente, você vê? Ela falou com cada pessoa, com nenhuma. Do quê? Na estreia do Power, não. Ela falou com todo mundo em modo geral. Com todo mundo, eu lembro. Todo mundo se apresentou, falou um pouquinho. Não, com todo mundo, assim, tipo, mas muito em modo geral, né? Sim. Tipo, papo assim, já era. Aí, tipo, assim, quando ela falou comigo, eu falei, meu Deus, sabe quando deu um, tipo... Dá uma travada. É, igual, no banco original lá, eu já fui com o negócio pronto, na cabeça. E aí, depois de falar, eu falei, com o Abrado ali, já conversando um pouquinho com ele, me segui, vocês estão entendendo que a gente tá em A Fazenda? Aqui é a continuação, é o nosso after. Sempre que acaba a Fazenda, a gente quer ver mais? Então, é isso que a gente veio trazer pra vocês. Tem lá, então, ó, lá, o pessoal meio confabulando. Será que é isso? MC Gui, amedrado ali, apareceu também o Bill, é isso, gente? Isso, pra mim já tá... Ó, a gente tá exatamente lá dentro, ali na... ali do lado, ó, tá vendo? Tem o Borel, tem a Lisiane, tem a Solange, a gente tá ficando íntimo aos poucos dessa peãozada que acabou de chegar. Amedrado ali, já chegou com voz e tudo, gente. Eu fiquei até assustada quando ela falou, não! Ah, menina, deixa ela! Se ela se sentiu à vontade, é isso! Pelo que eu entendi, me parece que eles já estão se mostrando que são de verdade. Aquele histórico que a gente tem aqui de artista, eles já estão colocando no jogo pra fazer o nome, não é isso que a internet diz? Ah, boa sorte. Vamos ouvir um pouquinho lá? Você é louco, João. Lá, né, na bairro, quando você... Se não fosse você, eu nem sei. Mas vai dar certo. Ai, meu senhor, meu senhor, meu senhor, meu senhor, meu senhor, meu senhor. Você acredita, meu senhor? É muito jovem. Não acha que não, você é louca? Tem que ficar mesmo, né? Isso aqui é o sonho de qualquer pessoa, a gente tem que estar no auge, tipo... É... Boa bebida, meu senhor. Você também tá? Eu cheguei arregaçando. Eu tô, tô muito feliz, mano, tô muito feliz. Além de estar aqui, da minha família estar me vendo aqui. Meu pai, acho que... Gente, isso não é muito bizarro? É muito legal, né? Você é louco, meu senhor. Você fica nervoso, Gui? Eu nem ouvi a pergunta. Eu sei. Você viu que o seu amor tava tremendo? Eu fiquei olhando pra você, porque, tipo assim... Você tava um pouco tremendo. Na hora que eu falei, Gui Araújo, anulou todo o resto. Aí ficou assim... Gui Araújo, o resto foi assim pra mim. Gelado? Daí eu só falei qualquer coisa. Suando. É, gelado. Só qualquer coisa foi muito boa, não é? Tiveu nervoso, tá muito bem. Eu me preocupo. Vou colocar um molinho, talvez. Esse molinho é pra que a dívida. Isso aqui, deixa eu ver. Tá ótimo, tô tudo bem. Tô calma, tô tudo bem. Você não vai comer nenhum molinho? Vai tomar prova, não quero não. Vai tomar prova de aguentar alguma coisa. Não, vou pela fé. Não, vou fazer embeira amanhã. Gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou tomar o meu assento aqui. Minha plateia virtual, com licença. Já eu volto pra cá, eu vou sentar, porque eu quero saber das minhas convidadas hoje. O que elas acharam? A gente tava batendo um papo aqui. Sejam muito bem-vindas de novo. Vocês e também a Fazenda News. A continuação é boa, não é? Todo mundo quer ver mais? Sim, eu acho que justamente agora, no começo, né, que a gente quer conhecer as pessoas, ver quais alianças estão se formando, ver também quais inimizades, né, já estão se colocando. Então, é muito bom querer ficar acompanhando e já poder bater papo sobre isso, né? Não ter que ficar guardado. A Aline Ramos, que ficou o tempo todo ali especulando e acertou, mandou bem nas especulações ali dos nomes que estariam nesse elenco. E a Stephanie, que é uma pessoa, né, trabalhada na final, né? Finalista. Então, nem sabia que hora ia passar a recorde, como diz o livro, porque eu tava na Fazenda, né, até a final. Nossa, que saudade. Meu Deus. Quando começou a Fazenda, já veio vontade de chorar. Eu falei, não posso, porque eu tô maquiada. Mas, gente, que saudade. Jura, agora eu tô olhando aquilo ali, ó, parece que eu tô em casa. Parece que eu tô assim, eu tô ali dentro. É muito bizarro. Eu falei que eu não ia assistir essa Fazenda e agora, eu vou assistir, né, porque já começou nervosa, mas porque além de eu ficar comprando dores e brigas, é como se eu estivesse ali, que eu olho e falo, ó, minha casa, como tá mudada, reformada. E a tua vida, afinal, você passou meses ali. Vai ser que não se apega. Acho que deu quatro meses de Fazenda da nossa, né, por causa da pandemia, aumentou o programa e tudo mais. Gente, real, eu tô com ciúmes. Já deitaram na minha cama. Tá com ciúmes do sopão. Eu falei, essa pandemia, sai daí. É, Stephanie, Stephanie é assim mesmo, é tempestade e primavera ao mesmo tempo. Tô, tô assim, também sou um terror, né, gente? Vocês me conhecem. Aline Ramos, melhor combinação da história de a Fazenda? Olha, eu acredito que sim, porque são nomes muito bons, assim. Então, a gente tem um elenco de peso e que são pessoas que dá pra enxergar que queriam muito estar ali dentro, né, que estavam há muitos anos pleiteando por essa vaga. Eu acho, e tem também essa coisa de ter muita gente experiente em reality show. Isso tem mudado muito os programas, né? Isso é bom? Eu acredito que é bom. A gente teve a ilha, né, a ilha Record recentemente e foi muito legal ver o pessoal, como joga, quais são as estratégias e por aí vai. Então, aí tá, acho que esse elenco tá uma mistura de gente experiente, mas também de uma galera que não é tão experiente, mas logo, logo vai embarcar e acho que vai se revelar bem. Stephanie, como é que é? O primeiro dia a gente tava esperando champanhe na mão, sorriso no rosto, risada. A galera já começou, teve tudo isso, mas também tá tendo já. Não precisa de atenção, porque eu tava nervosa, parecia o início do ano passado, eu tava nervosíssima. Então, eu vou te contar, a galera já se estranhou ali, como é que é isso, em poucas horas? Não, assim, pra quem assiste reality show, adorei. Mas fiquei um pouco nervosa também, né, porque as pessoas sabem que tem amigos meus ali dentro, amigos que frequentam a minha casa. Inímigos também. Tem amigos na casa. Então, eu vou aproveitar essa sua deixa. Quem é Stephanie em A Fazenda 13? A que tá do lado de fora assistindo, gente, acredita? Olha ela saindo, olha ela saindo aí, uma desenvoltura excelente. Sua torcida é de quem? Então, por enquanto, minha torcida é Dai e Medrado, disparado, obviamente. Tem a Tati também, que eu conheci ela, ela é incrível. Tati Quebra Barraco. Tem a Marina também, que eu gosto muito dela, a gente já se conhece há muito tempo. E eu gosto muito do Gui Araújo também, até porque gravamos um reality juntos. É, eu vi que ele deu uma torcida pra mim também na Fazenda passada, seria uma estratégia, eu não sei. É, então daqui a pouco, ó, daqui a algumas semanas eu te ligo e te pergunto, você vai tonelando. Esses são os meus tops, assim, assim, olhando aqui. É, Medrado, Dai, Tati, Marina, Gui, são esses. Vamos ouvir um pouquinho lá dentro? Então, eu tô ouvindo o sinal, o sinal de um chamado. Vamos abrir direto pra lá. Ó, gente, ao vivo, vocês estão na sede da Fazenda com a gente, ao vivo, é a nossa continuação. Vai com o Lando, a partir de agora. E a gente quer ouvir um pouquinho dessa conversa pra entender como é que vai ser. Vamos ouvir? Só isso que ficou matutando na cabeça. O senhor mesmo falou assim, o que eu tava achando da Bahia, só. Não, eu ia falar bem aí, de bom não tem nada. Tá boa. Sinceridade. O senhor mandava, não, de bom não tem nada. Nem tá aí, como cinco minutos atrás do seu galo. Ele podia falar, é bom sem o Bito. Ele mandou mal. Ele falou, é bom sem o Bito. Verdade, ele podia ter mandado lá, é bom. Porque todo dia de manhã eu me acordo com um galo. E agora, a atividade deve ser alguma coisa aqui dentro, né, tia? Uhum. Tá foda, né? Tá comendo. Tá montado já. Você acha que vai ser lá? O quê? Você acha que vai ser lá? Lá. Não vai ser aqui, não? No campo de prova, você fala? Acho que não, acho que vai ser tipo, pega a dispensa, vem aqui na sala e... Não, eu acho que vai ser lá fora. Acho que é. O cara ia fazer um bagulho da hora pra ser o primeiro fazendeiro já. Pra ser o primeiro fazendeiro. Mas deve ser alguma coisa tipo de lógica e tal, não vai ser de, né, se mata de... Não, na verdade, é os quatro que vão se classificar pra amanhã, né? Os quatro dos 14, né? Uhum. Uhum. Dessa porra, mano. Nossa, meu filho, eu vou ver essa porra. Dessa porra, porra da vida, mano. Se fosse pra essa... O que foi? Da porra da lá. O que foi em você? Não sei, tá chovendo aqui dentro? É maçã, tô cortando, tá voando. É a oportunidade da vida ali também, mano. Começa a salvar os nossos e nós. O que é, mano? Se quem pegar já tá na maldade. Né? Na da pessoa assim? É. O dia em que passou, o dia em que ela me perguntou, que eu falei que já tinha perseguido, só pra falar com os outros e não poder falar com o... Mano, é uma palavra difícil nem eu sei. De certe, de certe não, é. Descorra. Descorra. Ai, Alvo, o que que é isso? Corre tipo, vale sobre. É, então... Ô, Tati, daí você falou, eu falei, descorra, daí você, sim? Porra. Descorra. Sim, porra. Descorra. Descorra. O que que é isso? Descorra. Você não tem que correr, porra? Não, descorra não. Descorra não. Descorra. 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 Você fala sobre. Você dá a sua opinião. Descorrer. É, discorra sobre. Fale sobre. Mas é sobre discorrer, né? É, o verbo discorrer. Isso. Descorra. Nunca tinha discorrer. Tem que dar um pouco, hein? Espero. Na prova, né? Pode crer. Amanhã? Alves Verdes. Eu acho que é hoje, né? Hoje é pra ver quem vai amanhã. Amanhã? Quatro. Tipo, cara... Ele, eu gosto dele, tá? Se eu, se Deus quiser, eu estiver forte, eu estiver... Bah! Eu, eu, eu... Não. Dependente. Eu não tô me combinando nada, mas... Não, né? É na humildade. Se um dia, tipo, eu tiver aquele... Cara, é o que eu tô... E se um dia, de repente, se coisa é diferente, eu chego pra você, pô, irmão, bagulho aí, e você, ah, é o papo de uma, eu gosto de você, cara. Cara, eu... É igual, tipo assim... Vocês perceberam, né? O nego do Borel ali, dizendo, se eu estiver forte, vai acontecer isso, aquilo... Ele já tá dando um enredo como se fosse uma novela. Mas isso aqui é um reality. Um reality, como muito bem disse ali o diretor, né? O cara L é da televisão, é uma coisa já orgânica, né? Foi feito pra televisão. Não tem roteiro, Aline. Sim, sim. Eu acho que isso é muito legal, porque muita gente fala que, ah, é combinado, que algumas brigas são falsas, mas dá pra ver que, na verdade, muita coisa ali foge do controle, que com certeza, né? Nem os diretores estavam esperando. Foge mesmo? Do controle? Do controle? Gente, reality on, né? Tudo foge do controle. Aqui na vida a gente tem controle. Reality on a gente não tem controle, não é a produção, às vezes consegue controlar a gente. Juro! A gente percebeu, né, Aline? O que? Punição atrás de punição. O que é isso? A Fazenda Doce que fala, né? Vamos ver agora essa, se a galera vai... Assim, de início, o povo toma cuidado, assim, pra não tomar punição, pra não tomar voto. Depois a galera começa a fazer coisas pra tomar punição de propósito, pra provocar as pessoas da casa. Muito bom! Vamos ouvir mais um pouquinho ali, gente? A gente gosta de ouvir a conversa alheia. O que é que trazer aqui pra nossa mesa, que tem o formato de um bumerangue, de discussão. Vamos ouvindo, vamos ouvindo. Vocês estão ouvindo isso agora. É meu irmão mais velho. Pelo amigo. E aqui eu tô pra aprender, tá ligado? É nóis, cara. Obrigado por isso, fico feliz, cara. Eu não vou nem te falar nada, porque você tá ligado. Não, tamo junto. Eu nem preciso te falar nada. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Deixa aí. Né, Bilzão? Tamo junto. É Dona Ana a parada. É Dona Ana, né? É Dona Ana, né? É Dona Ana, mano. Aí mãe, ó, tá aqui, ó. Dona Ana! Aí Dona Ana! Tá aqui, ó. O homem tá aqui, ó. Os meninos tá aqui. Não, e... Aí, você... Cara... Você conquistou uma galera também pra ter um carisma do caramba, cara. Você é um moleque bom, vou te falar. Mas eu sou isso aqui, né? Lá fora é a mesma coisa. Você é um moleque bom, cara. Tem carisma, cara. Você é um moleque... Eu sou isso aqui, pô. Olhando pra você, tu é um moleque gigante, assim, pô, tu é bonito. É um moleque... Você tem um comportamento muito maneiro, muito bom, cara. Você é um moleque carismático. Isso é bom pra caramba. Graças a Deus. Eu tenho amor. Eu tenho muitos anos de estrada, assim. Já viu todo tipo de gente, né? Muito, cara. Tá ligado? E tô falando uma parada... O jogo começa a se desenhar, né? E agora eu quero ver como é que foi a entrada dos novos peões dessa temporada. Mas agora, e um novo estilo? Naquele estilo que a gente gosta, o estilo TikTok. Eu esqueci como namoro. Quando eu passei no cinema. Já desaprendi. Já está na luz de vela. Já está na luz de vela. Já está na viete americano. Quando já fala amor, eu sou taluna. Com Madalena. Não cabe de ai doviu. Fala americano. E a menina faz gostosinho. O povo tem um negócio de... E quando o Bebe liga pra ele. Já pode. É quando o Bebe vir logo a dançarina do Faustão. Então... Bولadora! Bola dona! Bola dona! Bola dona! Bola dona! Bola dona! Por que você não para de curtir meus vídeos? Vem aqui em casa, curte meus vídeos. A garota sai da minha bota, rasgou minhas roupas, queimou doze mola e eu tava de boa, cheia de história, agora chora, chora, chora. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo. Passa lá em casa, tira minha roupa, irmão desse aqui ó, e esse aqui é o irmão desse aqui ó, ó. Tira minha roupa, eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o sol no paredão toca, cê gasta o seu batom de si. The winds was a ship that put to sea, the name of the ship was a Valeo's team. The winds blew up her bird up down below my bully boy. Solta de ser aqui ó! Vem aqui em casa sempre quem manda são os crianças. Toma! Você prefere entrar ou prefere levar o machinelado? Cheguei! Uma paixão, café, o medo, ficar sem café, o rogo, beber café. Eu sendo o Sagittarius, signo do Fox, nascido no segundo decanate, cujo planeta regente é Júpiter. Só acha que eu vou acreditar nesse negócio? Obrigado, meu pai, muito obrigado. Eu tô na fazenda. Gente, que elenco sensacional. Melhor de todos os tempos. Fala sério, com esses piões e piôs, vai ser fogo no fene todo dia. E você pode acompanhar essa galera também no TikTok, já sabe, né? Baixa lá o TikTok que você ainda não fez e siga o perfil Afazenda News. Fique por dentro das últimas novidades, porque quem tem TikTok tem Afazenda News. Inclusive, não esquece, estamos agora ao vivo, gente, no TikTok. Você entendeu? A gente tá aqui, a gente também tá ao vivo no TikTok. Então, manda a sua mensagem pra gente, usando a nossa hashtag de todo dia, Afazenda News. Você ainda vai aparecer com o rostinho aqui na nossa plateia virtual, viu? Vamos direto pra lá? A gente veio pra isso. A gente veio pra assistir as cenas da vida real de um reality. É isso que a gente quer. Vou tomar meu assento aqui pra gente analisar tudo. Que a gente tá confortável, né, meninas? Pra olhar e falar da vida ali. Ah, sim. Melhor coisa nesse momento. Às vezes a nossa vida tá chata. Liga a televisão na Fazenda. Vai tá acontecendo alguma coisa. E o elenco entregou bastante o figurino, né? O pessoal se puxou. Fiquei chocada. Tem isso, né, Esté? Tem esse preparo do figurino. Muito bem pensado. Eu achei todos os looks, assim, eu achei bafônicos. E elenco? Tem um pouco de tudo ali? Tem uma mistura boa? Tem. Tem uma mistura boa de tudo, né? Gente que tem personalidade forte, já teve uns atritos. Gente que foi ali só pra fazer bonito. Mas é isso, a gente gosta de personalidade, né? Então a gente quer ver isso. Dá pra ser estrategista? Todo mundo ali entrou com uma estratégia. Isso é fato. Seja ela causar, seja ela fazer casal, seja ela passar desapercebido. Tem todo tipo de estratégia. Tem isso. Será que daqui a pouco o sentimento, a emoção, a tensão, tudo isso misturado ali, junto e misturado. Vamos falar mais algo. Ah, eu acho, eu tô com a Stephanie nesse ponto que todo mundo entra com uma estratégia. E isso dá pra perceber muito na forma em que eles fazem a apresentação, em que eles falam como eles se veem na fazenda antes de entrar no jogo. Óbvio que tudo muda quando entra lá. Quando as emoções elas entram, aquele calor começa. Gente que você falou que não ia se aproximar, quando você tá muito próximo. Gente que você achou que você ia defender, que de repente você nem consegue dar um bom dia. Tem tudo. Porque realmente a intensidade no decorrer do programa, ela toma conta. E você acaba se perdendo um pouco. Primeiro desentendimento de a Fazenda 13. Sua aposta vai pra quem, Aline? É, já teve. Já teve. Já teve esse desentendimento. Eu não... Nem a gente esperava, né? Olha, falar que não esperava. Esperava, sim. Sim, porque dá pra perceber que a Fazenda, até vindo assistindo a Record, dá pra perceber que tem o Carelli, né? Como na direção dos realities, ele tem seguido uma linha de já, logo no começo, colocar uma dinâmica que vai fazer com que esse pessoal brigue de alguma forma. Porque é impossível você passar por uma dinâmica de votação, logo no começo. E não se desentender. É, e não ficar com uma mágoa. Então, é... Isso foi fantástico. Já colocar essa dinâmica, porque assim... Tá jogando o fogo ali, sim. Fogo no feno, né? Esse que a gente quer ver. Baia da briga? Olha, baia da briga. Assim como baia, também reaproxima. Muito cuidado. É baia com cavalo, dessa vez. Não, mas eu tô no... Eu tenho prioridade em falar que meu nome virou Stephanie Baia no decorrer do programa, né? Sete semanas seguidas indo pra baia. A baia, ela é com cavalo ali do lado. Só que nessa, eu vi que é metade da parede. Exatamente, tá ali. A nossa, por conta dos protocolos de Covid e tudo mais, eles resolveram fechar pra nossa sorte, tá? Porque íamos dormir com o quê? Lion, que era o cavalo que tínhamos, chutando tudo, fazendo barulho. Ali ele já tem muito mais proximidade com o animal que tá do lado. É o Colorado ali já no jogo pra apimentar tudo que foi preciso ali. Grudado, grudado. Vocês estão afim de ouvir um pouquinho, gente? Vamos ouvir o que tá acontecendo nesse momento ao vivo, meia-noite, 38. Gente, por Deus, por Deus, por Deus, por Deus, por Deus, por Deus. Não, nem a realidade eu tenho relógio, né? Nada, eu sei. Então eles não têm ideia, mas a gente tá de olho neles. Vamos ouvir um pouquinho ali, Amelie. Vai chegar, vai chegar, vai chegar alguém? Aí eu sonhei esse alguém chegando e me chamando pra fazer um arroz, mulher. Ah, eu também. Para, para, Dada. Que isso? Mulher, pelo amor de Dada, eu juro. Bom, é, o cara já sabia que você é a boa do arroz. Já pensou, chega aqui o Krauk aqui, já todo metendo a rima dele e tal. E aí ele vai fazer um arroz amortigado e tal, por exemplo. Ele ia ser do meu grupo de trap, né? Eita, vai ser um fim de ver o seu público. Se for como eu tô pensando. Gente, quando será que... A gente tem que estar pegando fogo se já tiverem a brita aí com essas notações. Porque se for realmente essa garota do TikTok, é uma menina extremamente forte. Se for o Krauk, ele já tem uma história em puxar a docinha. E aí, a gente tava falando desse bagulho agora, mano. Não tem vídeo social nenhum aqui embaixo. Vocês estão entendendo, né, o que tá acontecendo? Ai, como eu podia... Gente, vocês estão entendendo a Stephanie que saiu, que tá pegado ainda aquele sofá que a gente tá vendo? Não, o sofá trocou, eu acho. Aquela cozinha. Só cozinha, tá? Aquele ambiente, a pessoa fala com propriedade dos detalhes, do lugar, porque era a casa dela. Ela tá dizendo que tá com saudade. Eu tô. E a galera já tá aproveitando. Ela queria, inclusive, dar um conselho. Pena que não dá. Não, gente, vocês estão falando aqui de fora. Quem pode entrar, quem não pode entrar. Vive aí dentro, vive um momento. Se eu pudesse dar um conselho agora, eu entraria com... Gente, esqueça aqui fora. Vão viver, porque depois vocês vão querer voltar e vão querer esquecer que o mundo aqui fora existe. Pelo amor de Deus, desliguem um pouco. É isso, e só um vai levar um milhão e meio ali. Não adianta dizer, eu sou sua amiga. Mas tem lá, tá todo mundo querendo dinheiro, não é isso? É, mas eu acho que pensar no um milhão e meio, a galera meio que esquece. Esquece? Meio não, esquece, gente. Esquece assim, como que eu vou explicar que esquece? Você vai vivendo, você tá ali pelo milhão e meio, você entra ali pra isso, mas você vai se apegando tantas pessoas, tantos momentos, que vira algo assim, agora eu quero ficar aqui porque eu briguei com tal pessoa e essa pessoa vai ver como eu vou chegar na final. Às vezes é isso. Ou duvidaram de mim, do meu potencial aqui dentro, agora eu quero ir até a final. vira um jogo mais de ego, assim, do que pelo milhão e meio, que eu acho que vira consequência no final. É mesmo. Gente, ó, eu tô recebendo um sinal aqui, ó. Alerta de alguma coisa acontecendo lá, ao vivo. Vamos entender esse diálogo? Vamos direto pra lá, ó. Ó, abriu o nosso sinal? Elas tão, gente, elas tão combinando alguma coisa, vamos ouvir. Quatro, cinco, ou se são seis, quatro. Eu ainda isso, eu não enquadrei muito. Que tipo, que combinam de votar, que combinam, tipo... Não, 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 que combinam, mas que entraram lá de fora com uma mentalidade muito concreta. E aqui eles ficam fingindo que não são amigos, entendeu? Fingindo que, ah, que tá tudo bem. O que que precisa fazer? Abrir. Sabe o que que eu não gosto desse vestido? O pai tem bar de sovaco. Machuca. Se você for pra uma festa, meu amor, com o vestido, é só até um pedacinho. Não sei, vê aí. É, é. É, não abre mais não, então. Você quer que abra ou você quer que feche? O que é isso, velho? Não, é isso. E o novo é isso? Porque daqui a pouco, ó lá, ele não para de dançar. Vamos ver, peraí, vamos ouvir. Entregou, você viu? No primeiro episódio, eu achei que ele fosse passar desapercebido, ele tá entregando carisma. Ele tá entregando carisma, ele tá dançando o tempo todo. Olha ali a Solange, toda trabalhada no pai ET, gente. A galera tava ali já conversando, ó, medrado que não se aguenta. Fala, 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 é ela, diz que vai ser ela e diz que vai levar um milhão e meio. A gente vai ver daqui a pouco o que vai acontecer ao vivo, em instantes, diretamente da sede mais famosa desse planeta. Itapecerica da Serra já pegando fogo. E a gente já volta. Fica com a gente, em A Fazenda News. Meia noite e 45 minutos. Estamos ao vivo aqui, em A Fazenda News. Eu vou pedir até pra gente abrir aqui pras minhas convidadas de hoje. Porque a Aline gosta de colocar pimentinha ali no noticiário dos famosos. Ela que é muito habilidosa nisso. E temos aqui a Stephanie, que a gente tava conversando. A Stephanie tá nervosa, como se ela estivesse lá, como se fosse ela. Parece que eu tô lá dentro, sei lá. Gente, assim, eu quase chorei quando vi a sede da Fazenda. Eu falei, meu Deus. É minha. Reformaram minha casa. Manipula, pelo menos pra eu entrar de novo. Ai, só uma passeadinha, né? Só uma passeadinha de passear. Fala dentro, por favor, na minha baia. Minha baia, tá? Porque é minha. É sua, né? Eu falei, é minha baia. É isso. Agora tem aqui uma fala especial aqui da Stephanie. Por fora a Bela Viola, por dentro, pão, bolo, lorento. Por quanto tempo Bela Viola se sustenta num reality? Gente, olha, se sustenta... Isso seria o quê? Uma pessoa que se faz de boazinha, assim? Bonita, e por dentro... O furacão... É, eu acho que não é nem tanto furacão. Não é meio assim, podre mesmo. É, vamos lá, uma pessoa ruim. Uma pessoa podre. Ah, entendi. Tipo assim, ah, vim aqui toda boazinha, a gente sabe que não é. Que nem esses alguns machos que entraram ali no programa. Isso. E você vê que já entrou curvado pra fazer o... Ai, que dó dele, gente. Quer dar uma segunda chance? Ah, que segunda chance quer? Vamos eliminar. Brincadeira. Gente, não sustenta, viu? Apesar de que eu conheço pessoas que fingem 24 horas, né? Conheço pessoas que conseguem manter a coisa. Um reality é possível? Um reality show. Eu visco os meus próprios olhos, é que ela... É, depois eu vou toda pra gente. É que assim, agora a Fazenda, ela tem oito câmeras no Play Plus, isso? Então, assim, vai ficar mais... É, são nove. São nove. Olha, sacanagem, viu? Só porque eu não tô lá. Assim, eu acho que agora vai ser mais difícil uma certa manipulação de edição, que todo reality tem, gente. Todo reality tem a edição. Acho que agora vai ficar mais difícil, a galera vai ficar mais atenta, principalmente a quem se faz de personagem. Quem se faz de bonitinho por fora, acho que com essas nove câmeras vai ajudar. Aline, tem histórico, todo mundo tem um histórico ali, a maioria polêmico, esse histórico. É trazido à tona isso no reality ou zera tudo? Eu acho que é impossível zerar. Justamente no reality como a Fazenda, em que esse histórico é o que fez muitos deles entrarem ali. Exatamente. Tem algumas histórias aí complexas, algumas histórias nebulosas, que aconteceram nos últimos meses. Então, assim, não tem como esquecer e faz parte da história daquela pessoa. A referência da Lisiane, querendo ou não, é ela na frente de uma festa, xingando a força-tarefa da questão da pandemia ali. E pior, fazendo comentários preconceituosos. Então, é essa a referência dela. É assim que ela ficou, ganhou uma certa fama nos últimos meses. Não que ela fosse assim, totalmente desconhecida. Ela já estava em confusão muito antes. Mas esse fato fez com que ela entrasse na Fazenda, com certeza. Então, tem... Isso faz parte. Então, eu entendo que muitos queiram tratar como, ah, zerei, está tudo zerado. Mas tem gente que ainda está resolvendo coisa na justiça. Exatamente. Tem coisa que não está bem resolvida ainda. E você achou que eles vão trazer isso para uma treta? Uma briga? Ah, sim. Olhando esse elenco, talvez sim. Sabe essa coisa de jogar na cara mesmo, real? Assim, depender... Eu ia dizer que eu acho baixo, mas eu acho que eu ia adorar assistir isso. Mas eu não faria isso dentro do reality. Porque eu não acho legal trazer isso para dentro, porque é um jogo, né? Mas não sei, gente. Na hora do nervosismo, né? É a tensão, é a pressão, é a emoção. Eu não vi... Não, eu vi sim. Olha, que eu puxo aqui na memória. Eu ia dizer que eu não vi essa minha edição, mas eu vi sim. Teve. Tanto que a galera falava assim para o Lipe, ah, seu macho escroto. Eu falava, não, não, não. Só quem pode chamar ele de macho escroto sou eu. Cuidado, quem tirou aliado. Eu falava, você não pode falar assim, não. Pode ser que aconteça isso. Pode ter gente que realmente consiga limpar a imagem, porque a gente viu isso na edição passada. Mas eu acho que esse histórico policial que tem, eu acho um pouquinho mais difícil. Até no jogo dá certo, mas aqui fora a galera não passa pano para certas coisas. Você está vendo, gente? É realidade. Posso só mostrar que a gente está exibindo hoje a nossa plateia virtual. A gente está insuportável, gente. Porque olha aqui, botou a hashtag A Fazenda News, apareceu aqui, um rostinho aqui. Que coisa linda. Estamos em noite de estreia. Então você também já usa a hashtag Estreia A Fazenda. A internet está enlouquecida com tudo isso. Não tem como não estar, né? A gente está ao vivo com o sinal de logo. O que vocês estão vendo aqui é tudo estreia, é tudo sinal direto de A Fazenda. Vocês querem ver mais um pouquinho? Quer ver o que está rolando lá? Vamos para lá. Eu quero saber qual era a fofoca que estava acontecendo. Ela está doida para saber que fofoca está acontecendo nesse momento. Era a Day Medrado e essa menina aí, como é a casa dela? Liziane. Ela estava fazendo fofoca e eu queria saber qual era a fofoca. Eu vou sair daqui, eu vou entrar no Twitter e vou me contar o fofoca que está na metade. Olá, gente. Todo mundo comentando, está vendo? E aí meu cabeça tem que não ficar quieta. É um anjinho de abriga. Mas acho que eu já não estou passando por isso aqui, mas não que eu vi alguém falar de mim, não vi. Mas tem coisas, situações ou palavras que eu quero falar e eu estou muito assim, né? Tem outras situações que você teve essa? Tem, mas eu estou te aconselhando. A gente quer falar umas coisas, não pode. Você fazer o que eu quero sentir, porque o jogo aqui é seu. A gente tem uma coragem individual. A gente está há dois dias aqui, mas parece uma semana. Eu estou te falando um erro. Não, um erro. Eu não acho que eu errei no outro bagulho lá. Mas eu briguei com uma pessoa que eu tinha treta lá fora, no outro negócio. Não precisava. Foi muito rápido. Não estou falando da minha outra briga principal. Foi uma briga que eu tive no primeiro dia. Não precisava, porque eu poderia ter sido mais paciente, mais calma ali e resolvido aqui fora. Tipo... Isso me trouxe muito rei, então, de começo. Imagina você estar com essa dúvida. Nós temos três dias de viagem. Pô, ela brigou. Pode ser muito legal, muito maneira, ela estava certa. Ponto positivo. Ou pode ser assim, o que essa mulher está fazendo? Aí você falou que você já tem casa lá fora de barraco, igual eu. Pô, ela é louca mesmo. Então, assim, é um jogo que tipo, puta, o que que é? Então, melhor você ter certeza. Sim, e aqui eu vou falar um negócio. É... Tem muitos momentos que a gente tem que fazer de egípcio. Cabinho? Pô, 12 semanas. Egípcio. Pra mim é muito foda. Nossa, uma semana que é um mês. Você deve sair em outro dia. Tem pessoas aqui que tem que ter comportamento. Muito rápido. Gente, mas fala a verdade, meninas. Que elenco, né? Já dá pra perceber que a corrida pelo prêmio vai tomando forma. Não, gente. Um milhão e meio no bolso. Qualquer peão ali vai mudar de vida. Qualquer um vai mudar de vida assim, ó. No estalar de dedos. Pra falar nisso, já tá aqui do meu lado. Olha só esse recado do Banco Original. Você já reparou que de uma hora pra outra a sua vida muda assim, ó. Uma hora você tá em casa, sossegado. De repente tá em rede nacional participando da fazenda. E pode realizar o sonho de uma vida num... Bom, o Banco Original ainda não pode fazer você entrar no reality show. Mas pode mudar seu dia a dia quando o assunto é banco. Como? Assim, ó. Aqui você não precisa de vários cartões. O Original tem cartão sem anuidade e com o melhor cashback. Em que outro lugar você tem seguros com vantagens visíveis? Em que você não precisa esperar que aconteça algum imprevisto pra aproveitar? Ou o exclusivo motor Original de inteligência financeira? Uma tecnologia que quanto mais conhece você, mais produtos e serviços pode te oferecer. É PJ? Tudo bem. O Original resolveu a vida de empresas com abertura de contas 100% digital. Tá procurando investimentos com uma boa rentabilidade? Aqui você encontra o CDB DI Turbo, que rende até 150% do CDI. Abra sua conta no Original agora mesmo, num... Porque dizer que é completo é fácil. Mas ser original é que faz toda a diferença. Completo, instantâneo e digital. Banco Original. Muito obrigada, Banco Original. Gente, se eu ganhasse um milhão e meio de reais, eu já saberia onde investir o meu dinheiro. Fala a verdade, quem não, né? Bom, mas vamos voltar lá ao vivo, que a galera toda ali, inclusive, já abriu uma conta no Banco Original. A gente vai direto ali pra sede. Vamos ver o que tá acontecendo. Gente, mas tem repertório aí. Vamos ver isso hoje em dia? Vamos ouvir um pouquinho, meninas? Vamos entender esse enredo agora? Tô. Você me perguntou, tô. Se não tivesse perguntar, talvez naquele momento eu não teria falado, meu irmão. Fiquei pro cara, tô. Aí eu falei, então, acho isso de você. Aí ele falou, então, eu tenho um problema disso mesmo que você falou. Eu tava errada? Não. Mas eu posso sair por estar errada lá fora, tá? Eu posso sair e tá errada. Só que eu quero estar errada por erros e atitudes meus, sem ser influenciada pelos outros. Vocês acham que isso, medrado? Isso aqui é muito bom pra gente cada um. Mas ela já tá tensa, você tá sentindo isso? O que você tá sentindo, Aline? Isso é um lasco. Eu nem chego na confusão com a Daiane, que na verdade não foi ela brigando com a Daiane, foi defendendo a Daiane, né? Eu achei, na verdade, eu vi a Medrado mostrando um lado dela. Que é totalmente esse lado emocional. Não foi a Medrado que tá indo pra briga a todo custo. Ela foi totalmente passional ali, viu uma pessoa próxima, que ela provavelmente se identificou com o que tava acontecendo e foi defender. Exatamente, ela é assim, eu com prioridade posso falar. É assim, e como é estreia, a gente fica nervoso. Eu chorei, gente. Na primeira estreia eu chorei porque eu, daí eu alfinetei no meio do ao vivo com o menino, que o Mion tava lá falando com a gente, eu alfinetei com o Líbia, depois eu comecei a chorar. É normal, porque a gente, nós ficamos, eles estão nervosos com o início do programa. Então, é normal essa emoção virar toda. Como eu disse, é o que me assusta, porque logo de primeira assim, tem que respirar, entendeu? Assusta até um pouco aqui fora. Você acha que tem um pouquinho dessa coisa de, demorei tanto pra chegar até aqui, não quero sair na primeira semana. Tem essa tensão, assim, isso fica na cabeça? Total, total, total. É o maior medo de qualquer participante de reality show ser o primeiro eliminado. Ali, ninguém quer ser um dos três primeiros eliminados. Ninguém quer. Todos querem chegar pelo menos um mês de reality, dois meses de reality. Nem que não saia na final, mas passe um mês. Pelo menos pra ser conhecido, né? Pra gente se tornar íntimo ali daquela imagem. Exatamente, pra lembrar, pra ser lembrado. Todos querem ser lembrado, né? Isso é do ser humano. Todos querem ser lembrados, todos querem ser falado. Ninguém quer sair nas primeiras semanas. Então, tá tudo bem. E é normal esse... Ai, meu Deus, eu ganhei a oportunidade, agora eu quero já... Vamos lá. Não, calma, respira. 24 horas, tá tudo bem. Ai, gente, será que tá tudo bem? A gente tá doido pra entender o que elas estão falando. A gente tá aqui conversando, ao mesmo tempo, trazendo um pouquinho da conversa delas ao vivo. Vamos tentar entender ali. Agora na cozinha. Mudou de bolinho ali, mudou de rosa. Vamos ver o que eles estão falando. Eu preciso que você já expulsou dano nele do que ele. Porque ele também dá expressão. Então, das duas, faça isso pra mim. Tá um rijo em cima dele. É 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 um rijo em cima dele. É, é um rijo em cima dele. Foi nesse que agora eu tô babado. É, eu tô... Eu acho que no final ela também vai ser muito doce em alguns momentos. Assim, é muito seca. Dá pra ver? Que ela é bem direta, é um ponto. Desculpa, o Rico tá dormindo, gente? No meio da fofoca? Ah, tá acordado. Que isso. Estratégia. Eu vou fingir que eu tô dormindo pra eu ouvir o babado. Nossa, eu já fiz isso. Ah, olha que revelações ao vivo de Stephanie. Tô dormindo, tava não, tava de olho na fofoca do colega da cama do lado. Você tá vendo? Finalista, Lívia. Já fiz muito. Revelações de uma finalista. É, gente. Fiz muito isso. Ó, e eles continuam ali no... O grupinho aumentou. Sabemos que já tem ali uma combinação e uma tensão. A Daiane ali já se estranhou de cara ali, né? Com o MC Gui. Rolou esse estranhamento ali, né? No momento da votação ali. Ficou esquisito. O que eu acho que aconteceu é que assim, a Dai, ela participou de um outro reality da Itália. Ela mora na Itália. Então, eu conversando com ela, ela troca palavras. E também, além dela trocar palavras por conta do idioma, trocar os idiomas, é... Nervosismo. Ela nem entendeu que ela tinha falado baia. E eu falo, ah, mas você falou baia. Tá, gente. Eu falei baia? Não sei. Eu falei baia? Não sei, tô nervosa. Eu falei o quê? Meu Deus, meu Deus. É que nem eu vou sair daqui do ao vivo agora e vou falar, eita, nem lembro aqui o que eu falei. E às vezes o nervosismo do primeiro dia, galera nova. A gente troca umas palavras. Olha, eu passando pano. A gente troca umas palavras e também se lança do idioma e trocar palavras, português, italiano, inglês, espanhol, sei lá o que eu tô falando. É normal, só que a galera já o quê? Os meninos ali, ah, mas não sei o quê, não sei o quê. Gente, ela errou. É que nem o Gui falou. Não, 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 não. É isso. O Gui, no caso, o Gui Araújo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque o outro lá falou um monte de besteira, mas é normal, nervosismo, trocar palavras e tem esse lance dos idiomas também. E tá tudo bem e próximo episódio tem prova e tem muita dinâmica ainda pra muita treta acontecer. Tem treta, mas a Aline também que é uma experiente aí nos famosos, já consegue apostar num casal, um casal de A Fazenda 3. Que é alguém que você olhou ali pra aquele elenco e disse, isso vai dar namoro. Nossa, difícil. É. Eu acho difícil. Eu fico mais imaginando assim, quando saiu a lista do elenco, eu fiquei mais imaginando. Quem vai ser amigo de quem, quem vai brigar com quem, esse tipo de coisa. Agora casal eu acho difícil. Mas o arcrebiano, ele falou que não quer fazer casal, não vai se relacionar com ninguém. Só que eu duvido. Justamente porque ele, querendo ou não, por mais que as pessoas fiquem falando que ele não faz nada, não abre a boca, não deveria estar lá e por aí vai. Ele é um homem muito bonito. Tem mulheres muito bonitas na casa que em algum momento acho que a carência ali vai bater. E ele como a pessoa, aquele cara que é mais passivo, né? Que a mulher dá em cima dele, acho que ele não vai conseguir falar não. Vai rolar. Vai rolar, gente. E talvez seja já na próxima festa, quem sabe. Quem sabe. Exatamente. Esperando, né, Stephanie, a festa. É, exatamente. Até porque tem, gente, no caso do arcrebiano, ele tem que fazer casal mesmo, né? Então ele vai fazer o quê? Porque eu já vi ele em três conversas, não falou um A. Ô, Stephanie, vem cá. Mata a curiosidade do brasileiro. Festa dentro de a fazenda é diferente de festa aqui na vida real, aqui fora? Não, total, porque lá a festa... Gente, reality show é outro planeta, esse que a gente tá vivendo é outro, tá? Por quê? Porque é tudo mais intenso. A bebida é intensa, até a água, você fala, nossa, que sede, hein? Principalmente quando acaba. Principalmente quando acaba e fala, ei, né? Mas assim, é, a festa ela é mais intensa, não é mais legal, mais legal, aqui as que temos aqui fora, mas a festa ela é mais intensa por conta da bebida, né? A bebida é intensa, é pouca bebida, mas parece que você bebeu, sei lá, muita bebida. É tudo muito intenso, então festa é intensa, amizade é intensa, rivalidade é intensa, casal é intenso. E é isso. É tudo na intensidade. É tudo muito intensidade. E eu tô adorando aqui o comentário das minhas convidadas especiais dessa estreia, porque elas estão colocando uma pimentinha, a gente também tá entendendo como é que funciona o reality, como é que tá esse primeiro dia fazendo a 13. Vamos dar mais uma espinha. Olha lá, a gente tá o tempo todo lá dentro, olha aí, ó, tá tendo conversa. Esse aí é o quarto. Stephanie, não tem cama pra todo mundo. Aline, isso é motivo de briga? Não tem cama pra todo mundo? Total. Tem gente que leva isso até a final, falando de cama, porque eu não ganho uma cama lá no INI. Tudo bem, gente, agora você tem. Ah, mas agora eu não quero que o INI isso não tinha. Tem gente que é assim, juro pra vocês. É que tudo vira motivo, não tem como, tudo vira motivo. É, justamente, eu acho que o que a Stephanie falou, o apresentador, a apresentadora falou com uma, mas não falou com o outro. Eu ganhei uma cama ou eu não ganhei uma cama? Fulano separou-se lá comida pra mim ou não? E eu acho que faz parte. A gente é assim na vida real. É óbvio que se a sua função dentro de uma casa é ficar ali arrumando motivo, inclusive, pra votar no outro, e a questão de convivência não tem como. É repertório até e é um repertório que a gente vai continuar ao vivo aqui em A Fazenda News, aqui na Record News, todos os dias, gente. Pega a hashtag lá e já coloca pro seu rosto aparecer aqui na plateia virtual e daqui a pouquinho a gente volta pra entender o que tá acontecendo ao vivo em A Fazenda 13. Fique com a gente, é rápido. Já estamos ao vivo com A Fazenda News, diretamente da sede mais famosa do Planeta Terra. Estamos indo à Pecerica da Serra, meninas. Ó, não é por nada, não estamos aqui na bancada hoje, em noite de estreia. Eu, Aline e Stephanie, querendo ouvir muito, querendo falar muito, mas desculpa, a gente respeita as mina aqui? Nessa estreia? Respeita as mina que a gente tá podendo hoje. A internet tá falando de A Fazenda News e a gente quer ouvir lá dentro, né? Por que eles voltaram pra sala, gente? Eu acho que vai ter prova hoje, né? É dia de prova. Olha, eu já tô shippando o Guia Marina ali. Shippou? Ai, não sei, dei uma olhada rápida. É shippe até que vai ter essa A Fazenda 13. Gente, que lindo. A minha questão é, Guia Araújo está comprometido com a Duda Reis? Tá? Tá mesmo? Ou sai ou vai? Então, é só um anúncio. Ninguém sabe. Isso eu não sei. Mas ela já deu a torcida pra ele, né? Não, mas é isso. Ele entrou como solteiro? Não, não, tem status? É isso que eu entendo? Tem ou não? Se ele entrou como solteiro, tá tudo bem. Se ele não entrou solteiro, aí já, não sei, né? Já não é o problema nosso. Eu acho que daqui a pouquinho ele vai soltar essa fala. Olha lá, olha lá. É, até porque eu acho que se ele tiver com alguém aqui fora, pode ser que ele comente. É isso, a gente tá ouvindo ali a conversa alheia. Pessoal, ovoroçado. Uma hora e sete minutos. Já é dia 15 de setembro e estamos ao vivo na sede em Itapecírica da Serra. Ai, que coisa boa quando o programa não acaba, né? Quando termina. Bom demais. Olha, a parceria sendo formada ali, Aline. Você percebeu? O Nego do Borel ali já tá formando os parceiros dele. É que eu não consigo ver se tem mais alguém ali do outro lado. Não tô conseguindo ver direito. Mussunzinho, Erasmo. Temos ali MC Gui. E eu acho, assim, que o Nego do Borel, ele é o... Eu acho que é o participante que entrou com mais insegurança. É o mais inseguro ali dentro. Por mais que todo mundo esteja nervoso, o Nego do Borel é o mais inseguro pela questão das... Pelas suas questões, né? Suas pendências aí judiciais aqui fora. E dá pra perceber que ele quer muito formar um grupo, quer muito buscar aliança, só que ele não sabe com quem pode contar. Dá pra ver que ele tá tateando, tá tentando. E tem algumas pessoas fugindo. Ah, é? Opa! Do jeito que a gente gosta, né? O repertório que a gente gosta. Dia de estreia. É dia de brinde pros novos peões. Quem brindou com eles hoje foi a nossa nova parceira, Aurora. Dá uma olhada. Fala, galera! Todo mundo pronto! Ai, ai, ai! Chegou a hora! Em nome da Aurora e das nossas mais de 100 mil famílias, queria desejar pra vocês um boas-vindas, mais do que especial, com aroma, com tempero, de dar água na boca, porque tem presunto, linguiça, salsicha, leite, pão de queijo, são mais de 350 produtos, um melhor do que o outro. Claro, porque aqui na Aurora a gente faz com aquele carinho extra, com o cuidado, o olhar do dono, sabe? Nos mínimos detalhes, na Aurora a gente faz com gosto, tudo que você gosta. E agora é com vocês. Nós vamos ficar acompanhando na torcida. Sucesso! Um beijo, Adriane. Tchau, tchau! Valeu! Tchau, tchau! um botman que tu vai receber voto em dúvida. Espera, pode falar uma coisa? Foram exatamente vocês duas que me falaram, você, a Tati, a metrada, ou vocês vão se odiar ou vocês vão se amar. Se odiar, porque você é Tati, quebra o barraco, eu sou metada, quebra o barraco. E, tipo assim, você tá ligado, né, que eu não sei se você via, mas o pessoal falava, falavam muito que os primeiros eliminados, né, era eu, você, ou o Gui, né, se nós somos os três cancelados da edição. Isso vai ser muito bom também mostrar pro povo, né? É, claro, cara. Tá na mão das pessoas, cara. Aurora, obrigada, Aurora. Ai, amiga, a gente vai cachecar tanto aqui. Ai, olha que lindo, gente. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu tô na fazenda, amiga. Isso é muito pra mim, meu Deus, eu não sou tão bom. Eu, amiga, não, meu Deus, eu me tô em choque até agora. Gente do céu, que delícia esse coquetel que a Aurora preparou pra brindar a estreia de a fazenda. Gente, eu fiquei com mágoa na boca, eu fiquei com vontade. Aliás, eu tô sabendo que tá chegando uma linguiça, uma costelinha suína por aqui. Confere, produção. Hum, se for da Aurora, eu tô querendo, viu? Eu e todo mundo aqui, porque a fome bateu agora, ainda mais com essas imagens, né? Vamos ver se a fome bateu lá em a fazenda também? Vamos ver como é que tá lá? Aí, ó, direto da série. Esse povo não cansa, não, galera? Como é que é, Aline? O povo tá todo trabalhado ali no corujão? O povo cansa, sim. Cansa? O povo cansa, a gente cansa, sim. O que você acha, Aline? Eles estão esperando agora, vocês estão entendendo? Ah, eles estão esperando que vai ter a dinâmica. E é engraçado, né? Que tem até, eles ficam esperando, e parece que já faz parte da prova. A gente pode morrer. Olha, eles já estão seguindo lá, eles estão saindo da sala, nesse momento. Uma da manhã, 12 minutos, e eles estão saindo ali pro lado da piscina, a área externa, que tá linda da fazenda. Vocês gostaram? Tá bonita, né? Mudaram as cores, mudou muita coisa, né, Esther? Mudaram as estações, as cores, mas nada mudou, hein? Gostei. Nada mudou, porque a gente já tá sentindo o clima de fazenda desde o primeiro segundo. Isso é verdade. Saudades do furor, pô, meu Deus. Isso, o furor. Saudades, esse furor, esse furor, olha. O pessoal tá descendo pra onde, Stephanie? É campo de prova, né? É campo de prova, saudades do fazendão, a gente chama de fazendão. É o fazendão. Só que agora é aquela prova que a Adriane tava mostrando? Isso, hoje... Então é no fazendão. É no fazendão, né? Gente, é o seguinte... Ah, não, não é não, gente. Não é, é outra coisa que tá rolando hoje. É outra coisa, é uma prova. É, não é no fazendão, é ali mesmo, no negócio. Ó, eles estão se posicionando nesse momento, já é madrugada em Itapeceria da Serra. Eles estão animadíssimos, porque a partir de agora começa uma prova por lá. Estão felizes, mas espera virar a página, né? Com certeza, né? Tá todo mundo ali comemorando, mas daqui a pouco vai vir treta. Ó, a Adriane Galisteu, que tá linda hoje nessa estreia, minha querida Adriane. Tá animadíssima. Look é o que ela vai entregar, né? Apresentando. Vai ter muito look, gente. Tenho certeza disso. Vai entregar tudo. Vamos ouvir mais um pouquinho ali? Será que ela tá dando pra eles as coordenadas? Será que vai render memes essa primeira atividade? A gente também, é. Eu tô aqui com vocês. Nossa, o que está aí. Tô muito feliz de estar com vocês nessa edição e disparado vai ser a mesma. Não enxerga. Gente, ó, enquanto tá rolando a prova lá, a gente tá acompanhando tudo ao vivo, eu quero deixar aqui o meu agradecimento muito, muito especial aos nossos queridíssimos patrocinadores, é. O TikTok, porque quem tem TikTok tem tudo. um abraço também pra Kim Farrell, Head de Marketing lá da TikTok, pra América Latina toda. Também para a Aurora e suas 100 mil famílias, um abraço pro Ricardo do Chueire de Souza, gerente de marketing e pra Seda e todo o seu time incrível de marketing. Para o Banco Original e a Cíntia Rastia, superintendente de marketing também e para as americanas. E a Brisa Rocha, Head de Marketing. A gente agradece também todos os nossos convidados e pra você que tá acompanhando com a gente aqui a Fazenda Aniso. Você sabe, né, que o programa, quando ele é bom, ele não termina não quando acaba. É o nosso after de A Fazenda 13 todos os dias, gente, ao vivo aqui em A Record News. Eu quero dar um agradecimento muito especial pras minhas convidadas de estreia. Aline, obrigada por ter participado com a gente. Stephanie, muito obrigada. Foi especial, viu? As minas da bancada aqui. Foi muito bom. Começamos com o pé direito. Dando sorte. E é claro que a gente vai ficar com o olho lá o tempo todo, né? O tempo todo. Há muito tempo com certeza. E acaba aqui, mas continua isso. Nunca acaba. E vai ser toda essa temporada aí, né? Vai. Vamos ver um pouquinho também de lá. Gente, ó, deixa eu deixar um recado aqui, papo reto pra vocês. Você acompanha tudo isso aqui na íntegra do nosso canal do YouTube. E tem também, claro, o Play Plus. O Play Plus tá demais nessa temporada. Lá você pode acessar nove câmeras, nove sinais, 24 horas, com câmeras exclusivas. Pra você acompanhar de tudo, ficar à vontade, pega sua pipoca e vai lá ver de todos os ângulos. É só dar um Play. Sabe por quê? Porque o Plus é com a gente. Valeu, pessoal. Ó, tão curioso, né? Porque se tem fião confinado, tem do meu lado aqui sempre um convidado afiado. Então, meninas, bora direto pra lá pra ver o que tá rolando? Aline e Stephanie? Vamos. A gente não vai sair daqui, não. E amanhã a gente se vê aqui em Apazenda News. Vamos continuar lá na sede. Obrigada pela sua companhia. Um beijo e boa noite.